Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio, estou com medo, vou me abandonar, o meu marido vai me trair, o meu filho vai negar a fé, o meu marido vai sair da igreja, isso que você teme é isso que vai acontecer. Poxa, eu não tenho forças para orar, eu não tenho ânimo para buscar, eu vou cair em tentação, a minha carne é fraca. Isso vai acontecer, por quê? Porque você está alimentando isso dentro de você, isso é um espírito do medo. No versículo 26, não tenho descanso, então veja que a pessoa que alimenta o medo, ela não tem descanso, nem sossego, nem repouso. E já me vem grande perturbação, quer dizer, a pessoa fica perturbada, fica desequilibrada, a pessoa fica fraca, a pessoa fica destruída, arruinada. Tudo por causa do quê? Do maldito medo. Nós estamos neste evento sem medo, participe o máximo que você puder, seja segunda, quarta, sexta, domingo, coloque toda a sua força, ajude-se, escreva o que a gente falou aqui, coloque em prática, leia, releia. Lembra? As três coisas, as três atitudes de Davi? Tem gente que já esqueceu, eu falei há minutos atrás, o que eu posso fazer? Você tem que se ajudar, você tem que se ajudar. Estamos em fevereiro, vamos terminar o ano em poucos dias, e esse ano tem que ser maravilhoso. Mas para isso você tem que derrubar o gigante. Qual é o gigante? Alguém dirá, desemprego, não é o desemprego. Doença, não é a doença. Qual é o gigante? Dívidas, não são as dívidas. Qual é o gigante? Eu estou solteira, estou com 40 anos, 50 anos e eu não casei. Não é a sua solidão. Qual é o gigante? A minha família está separada. Não é esse gigante, esse gigante que está fora. É porque tem um lá dentro de você que se chama medo. Derruba ele. Derruba ele. E você vai ver se o de fora não vai cair. Foi o que aconteceu com Golias. Caiu ou não caiu aquele bandido? Caiu. Caiu e perdeu a cabeça. Se você não derrubar Golias, quem vai perder a cabeça é você. O que está escrito aí? Davi, ele não aceitou. Ele sabia. Lá em 1 Samuel, se você tem a sua Bíblia em mãos, 17, 17. Veja o que diz a palavra de Deus. 1 Samuel 17, 17. Veja então, repare que, não esqueça, entre a ameaça e a vergonha, a dor está o medo. Como também entre a ameaça e a honra, a superação está a revolta. O que que você tem que ser? Revoltado no Espírito. Seja revoltado no seu Espírito, não na carne. No Espírito. O que diz? Disse Gessé a Davi, seu filho. Então o pai chamou o filho Davi e disse, leva, peço-te, para teus irmãos um ênfato deste trigo, tostado e estes dez pães e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Davi foi enviado ao acampamento para quê? Leia aí, vocês leram. Para levar pão para os seus irmãos. E o que que fez Davi? Levou a vitória para toda uma nação. Ele poderia ter chegado lá, entregado os pães e ter feito o quê? Teal, meus irmãos. Fiquem aí. Problema de vocês. Vocês que são soldados. Vocês que têm espadas, vocês que lutem. Quero nem saber. Eu vou voltar para casa. Lá está tudo bem. Foi isso que Davi fez? Foi embora? Quem foi que mandou Davi lutar? Quem foi que mandou Davi ficar? Quem foi que mandou Davi dizer, quem é este? Quando todos diziam, ele é gigante. Quem? A fé, a revolta dele. Eu não vim aqui só para trazer pão. Eu vim aqui para fazer história. Deus lhe trouxe o centro de ajuda para quê? Só para resolver o seu problema? Dar um pão para você? Não. Deus lhe trouxe aqui para você fazer história. Agora, cabe você dizer, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor Espírito Santo. E eu me revolto no Espírito. Não na carne, no Espírito. E eu vou fazer o que tem que ser feito.